social única. E os jornalistas, em vez de discutirem quais são as medidas no sistema de justiça, como é que vão reforçar o poder dos diretores na escola, como é que vão reforçar o ensino técnico-profissional, que vai ser uma revolução no programa, etc. Em vez de andarem a discutir as grandes questões que podem mudar Portugal, andam a discutir, passo-me a expressão, pintelhos.